Fala, não tenho o que reclamar, e sim sempre para elogiar, porque toda vez que eu aqui estive eu fui muito bem acolhido. Nós temos uma gestora que ela é muito cuidadosa e zelosa por todos esses funcionários e o acolhimento de todos nós usuários. É uma extensão da nossa casa, tá? Eles têm todos os cuidados necessários que a gente precisa ter, tá? Inclusive tem caminhada, tem grupos de caminhada aqui, tá? E o pessoal bem acolhido, bem assistido. Eu me sinto bem e convido os demais da região para vir fazer parte do nosso grupo, porque assim será também uma forma de nos socializarmos mais, né?